O direito à cidade na nova agenda urbana e os movimentos sociais na cidade. Esses foram os temas centrais de mais um Fórum Pensamento Estratégico, o Penses, realizado em abril na Unicamp. Raquel Rounik, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, falou sobre os principais problemas da urbanização atual. Nós nunca superamos um modelo na cidade brasileira que é o modelo da cidade excludente, da cidade dual. Um pedaço da cidade organizada, planejada, com infraestrutura completa, que concentra uma população de maior renda, as atividades mais lucrativas. E um bloqueio eterno das pessoas de menor renda, dos pequenos comerciantes, dos pequenos provedores de serviço, dos pequenos produtores conseguirem acessar esse espaço. E ficarem eternamente para fora, numa situação de ambiguidade, se pertencem ou não à cidade, se fazem parte ou não, se tem direito ou não à cidade. Nós nunca superamos esse modelo e isso é o maior desafio que nós temos para o urbanismo. Nós temos um urbanismo de puxadinho, uma cidade de puxadinho, mas não porque as pessoas não sabem, não conhecem, mas porque nós nunca conseguimos montar uma cidade para todos. Se chama direito à cidade, quer dizer, uma visão de que todos têm direito a viver em cidades melhores, mais justas, mais eficientes, menos poluídas, mais saudáveis e mais, que todos têm o direito de participar dos processos de tomada de decisão que determinam a natureza da urbanização. A urbanização hoje é o grande fenômeno contemporâneo, desde 2008 mais de 50% da população mundial vive em cidades, então o grande legado que vai ser deixado pela atual geração para as futuras gerações é o fato de que essas gerações vão viver em cidades. Então, como melhorar as condições de vida na cidade, como transformar as cidades, os espaços públicos, os recursos naturais em lugares mais coletivos, de mais usufruto da comunidade, menos mercantilizados, menos excludentes, é um grande desafio que se coloca para a presente geração. A cidade se tornou palco de grandes movimentos sociais, de lutas por direitos nos últimos anos, como manifestações nas ruas e ocupações nas escolas por secundaristas. Há um tempo atrás, tem aquilo que na literatura especializada sobre movimentos sociais, vai dizer, havia um padrão de gestão negociada de conflito, que tem a ver com uma certa estrutura democrática, com uma ideia de representação, com a ideia de, enfim, negociação, inclusive, do uso dos recursos públicos em nome de direitos. É claro que isso tem configurações diferenciadas conforme o lugar, isso tem uma dimensão um pouco normativa, na prática as coisas são um pouco mais, enfim, misturadas, mas, enfim, é um diagrama de relações. E, hoje em dia, essa gestão negociada do conflito é uma coisa que se desfaz, por conta daquilo que também na literatura vem sendo chamada uma configuração política, que alguns vão chamar de pós-política, que é um pouco, enfim, um pouco esgotamento da chamada democracia liberal. Portanto, de um esgotamento, de um fechamento dos espaços políticos, que não há mais a dimensão representativa. Como diz o Hanser, nós temos, hoje em dia, uma espécie de Estado oligárquico de direitos. Que a cidade é também o objeto da disputa. A gente, fazendo uma análise dos eventos de protesto, a gente tem um grande banco de dados, que a gente incorporou vários elementos sobre isso, o que a gente percebe é que a moradia e o transporte urbano são os terceiros temas que mais levam pessoas à rua, quer dizer, que mais mobilizaram a cidadania nesse período. Então, a cidade é também o cenário das lutas, mas é também aquele objeto que é demandado nessas lutas. Então, é um pouco, acho que essas associações, é que a nossa pesquisa deixou muito evidente. Quer dizer, compreender os processos políticos de mobilização hoje requer colocar a cidade como categoria central. Ainda existe um longo caminho para uma cidade ideal. Raquel Rounik comenta as mudanças necessárias para atingir esse objetivo. A coisa mais central é romper com o paradigma, que é o paradigma que orienta a construção das nossas cidades, que é o seguinte, o melhor destino de um lugar é aquele que será o mais rentável para o capital investido naquele lugar. Se a gente não romper com essa máxima e não poder entender a cidade como um bem coletivo, como um bem comum, que precisa ser pensado para atender as necessidades e os desejos das pessoas, a gente não vai para lugar nenhum.